Agora, no Sempre Palestra Podcast, Giro Esportivo, com Oswaldo Luiz. Alô, galera! Grande abraço, família querida aí do Sempre Palestra. Estamos chegando aqui com o nosso Giro Esportivo. Um abraço, Diegão, um abraço, Chefão, um abraço, família. Estamos juntos aqui, claro, participando com vocês nessa segunda-feira. Destaque, evidentemente, na rodada que passou para o clássico Palmeiras e Santos. A vitória do Palmeiras 2x1 é indiscutível, é discutível. Não há como hoje negar a distância que há entre as duas equipes. Não apenas o fato do Santos estar hoje na Série B do Brasileiro, mas em termos de equipe, organização, tudo, o Santos é um time em reconstrução. O Palmeiras foi dono do jogo, já no primeiro tempo poderia, inclusive, ter aberto o placar até levado uma vantagem para o vestiário. Veio o segundo tempo, Rafael Veiga e Lopes fizeram dois gols e o Otero descontou para o Santos. Resultado indiscutível, Palmeiras conquista a segunda vitória seguida, conquista uma vitória importante num clássico, que é justamente no domingo que vai anteceder a grande final do domingo que vem da Supercopa do Brasil entre o Palmeiras e o São Paulo lá no Mineirão. Aliás, é uma semana de datas marcantes, dias marcantes. Ontem fez um ano que o Palmeiras ganhou do Flamengo a Supercopa em Brasília, em 28 de janeiro do ano passado, aquele 4x3, aquele jogasse de bola, e o Palmeiras 2 do Veiga, 2 do Gabriel Menino, ganhando no Flamengo. E amanhã, dia 30, três anos da Libertadores contra o Santos, né? Foi no dia 30 de janeiro de 2021, válida pela Libertadores de 2020, a gente se lembra, teve a pandemia, tudo parou, né? O esporte parou aí por meses, e o gol do Breno Lopes no Maracanã. Aliás, ontem a galera do Palmeiras, uma bela sacada, na boa, na gozação, saudável e inteligente. Toda vez que o Palmeiras ia à Vila Belmiro, tinha aquela faixa, né? Da torcida do Santos. Em segundo, às vezes, na segunda jamais. Ontem foi a vez da galera do Palmeiras devolver com bom humor e com inteligência. Eu acho muito legal isso. Isso faz parte, né? Em segundo no Maracanã. E na segunda em 2024. Foi muito bem sacada, sem dúvida nenhuma. Enfim, minha gente, Palmeiras e Santos, aliás, impressionante a superioridade do Palmeiras contra o Santos nos últimos anos, né? Ontem, meu querido Diego, passava os números pra mim, os últimos 10 jogos, 8 vitórias do Palmeiras, 1 empate e 1 derrota. Aliás, a derrota do ano passado, né? Aquele jogo em Barueri, de virada 2x1, né? O Palmeiras até saiu na frente com o Zé Rafael, e aí o Santos virou com o Tomás Hencon e o Marcos Leonardo. O Palmeiras tinha acabado de ser eliminado da Libertadores, estava completamente desestruturado. Foi o pior momento do Palmeiras. Quatro derrotas seguidas, inclusive. Depois o time se recuperou e acabou conquistando o Dodeca campeão brasileiro no final, no começo de dezembro, dia 6 de dezembro, empatando com o Cruzeiro lá no Mineral. Enfim, é isso, minha gente. Vamos aguardar essa semana, o Campeonato Paulista amanhã tem Clássico Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. O Palmeiras volta a jogar quarta-feira, 7h30 da noite, contra o Bragantino em Bragança. E ontem, só pra finalizar, no final da noite, o Palmeiras soltou uma nota arrebentando com a Real Arenas, que é a empresa que cuida, que faz a manutenção do gramado sintético do Allianz Parque. Diz que não vai voltar a jogar lá, enquanto a empresa responsável não tomar as providências e não fazer a manutenção, que está, inclusive, colocando em risco a integridade não só dos atletas do Palmeiras, como também dos adversários. A nota é, acho que o Diegão, o Jeffão, vão repercutir ainda, ou já repercutiram, enfim. Mas é uma nota impressionantemente precisa, irretocável. É isso. E essa rapaziada realmente tem que se coçar, porque o gramado sintético carece dessa manutenção, sem dúvida nenhuma. Valeu, minha gente! Grande abraço! Minha participação aqui no Giro Esportivo com vocês. Boa semana! Saúde! Deus abençoe a todos! Deus abençoe a todos!